E conforme anunciado, agora estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o José Aparecido de Moraes. É o nosso entrevistado do dia. Primeiro a gente vai começar falando sobre o prazo para reformas dos túmulos do cemitério aqui de Três Lagoas, né? Porque a prefeitura estabeleceu um prazo para essas limpezas, para as reformas e também para quem pretende trabalhar como ambulante no local. Tem que ser feito um cadastro, tem todo um critério, né, secretário? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham neste momento aqui no RCN. É uma grata satisfação mais uma vez poder estar participando com vocês aqui do programa e trazendo informações para a nossa população de Três Lagoas e região. Secretário, todos os anos a prefeitura estabelece um prazo para reformas e limpeças até para evitar tumultos, transtornos ali no dia de finados. Nesse ano não é diferente, né? Exatamente, você tem que ter um certo critério. Este ano, até um pouco diferente, levando em consideração esse momento que nós atravessamos por causa do Covid. Mas é lógico, todos terão e já tem o ano todo a possibilidade de estar reformando, estar dando uma atenção um pouco maior aos túmulos dos seus entes queridos. E esse ano não pode ser diferente. Nós não podemos deixar tudo para a última hora. Ainda mais, Ana, se formos levar em consideração que este ano, por causa da pandemia, o cemitério estará aberto três dias para receber aquelas pessoas que vêm visitar os túmulos dos seus entes queridos. Bom, e tem um prazo também para quem pretende trabalhar como ambulante ali no local. Até para evitar aquele tumulto, todo mundo chega ali de qualquer jeito e não é assim, né? Exato. O local, esse ano para os ambulantes, vai funcionar de um pouco diferente, Ana. O que vai acontecer? Nós teremos lá 26 espaços disponibilizados para que pessoas físicas ou jurídicas que fizerem os seus cadastros junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora, iniciando dia 15 até o dia 23, deixando bem claro que essa data de 23, a data limite, pode acontecer que no dia 15, os 26 interessados já completem essas vagas. Aí nós não teremos mais. Certo. Porque nós não daremos prioridade. A prioridade vai ser a hora de chegada. Aí o que vai acontecer? São 26 espaços de 2,40, com espaçamento de um metro e meio entre um espaço e outro. Nós estamos orientando para que essas pessoas que vão estar com esses espaços nos três dias, 30 de outubro, 1º e 2 de novembro, coloquem as suas barracas, ele ficará num local fechado com gradiz, esse espaço onde as pessoas e empresas poderão estar comercializando esses produtos. Paga alguma taxa, secretário, para poder trabalhar ali no local? Sim. É feita uma autorização precária, a pessoa recolhe hoje 10 do FIM, que é a unidade fiscal do município, que equivale hoje a 68, 69 reais, para trabalhar aos três dias. Qual que é o valor que dá de um FIM? Hoje dá em torno de 69 reais. 69, para os três dias? Para os três dias, se recolhe uma única vez. É só uma taxa mesmo que tem que ser cobrada, né? É uma taxa para manutenção, principalmente do local e a segurança, principalmente no período noturno, que estarão disponibilizados ali durante os três dias. E é preciso fazer um cadastro ou não? Tem que ser feito um cadastro ou não? Ela chegou lá, é a prioridade. A pessoa física com os documentos pessoais dela e a pessoa jurídica, desde que ela comprove que ela já esteja cadastrada, e sim a pessoa jurídica, já esteja cadastrada junto à prefeitura, ela só vai até lá, faz a sua inscrição, recolhe a taxa, deixando bem claro, Ana, que a pessoa confirma o espaço dela a partir do momento que ela recolhe a taxa. Então não adianta a pessoa ir lá e reservar o espaço e não recolher a taxa. E depois não vai ter como ela recolher. E é só para esses três dias? Ou, por exemplo, se a pessoa quiser ficar alguns dias a mais ali, ela pode ou não? Não. Vocês só vão autorizar três dias? Só esses três dias, porque é justamente naquela entrada do cemitério ali, fechada com gradiz e tudo mais, naquela área, onde a gente só autoriza nesses dias por causa do Finandes. Além disso, vai ter mais alguma mudança, questão de estacionamento? Vocês já discutiram como que vai ser o fluxo ali, assim, nesse sentido? Nós teremos lá o apoio do pessoal do Departamento de Trânsito, onde o diretor Flávio já está estudando com a sua equipe a melhor maneira para que realmente o fluxo lá consiga ser de forma normal, como já foi nos outros anos passados, bem organizado com a sua equipe. E nós teremos, como eu falei, esse espaço destinado ao comércio, ele estará fechado com gradiz, a ferição de temperatura na entrada, pela fiscalização da Prefeitura, só poderão adentrar naquele espaço pessoas com máscara, assim como os comerciantes também estarão com máscara e oferecendo álcool em gel em todas as barracas. Então, esse ano, no cemitério também, dia de Finandes, vai ser seguir os mesmos critérios para os demais estabelecimentos, uso de máscara, a ferição sem aglomeração? Exatamente. Inclusive, para os visitantes, no Campo Santo também, terá a ferição de temperatura, deverão estar com máscara e, é lógico, teremos uma equipe ali para estar organizando. E deixar bem claro, mais uma vez, Ana, serão três dias esse ano, para que não haja aglomerações. Dia 30 começa, dia 1º e dia 2º de novembro, para que as pessoas realmente se organizem e procurem ir num dia e num horário melhor que elas verificarem para elas. É porque, na verdade, não pode ter aglomeração. A gente sabe que no dia de Finado, geralmente, ali no cemitério, passa mais de 20 mil pessoas. Exatamente. Aí fica complicado, né? Daí foi a nossa necessidade e a decisão em fazermos durante três dias. Essas aberturas, além do que, Ana, o cemitério continua aberto todos os dias para visitações. Mas, por ser data tradicional, finados, então nós acreditamos que, mesmo colocando esses outros dois dias a mais, no dia 2, a nossa maior preocupação é realmente o dia 2, que acreditamos que ainda vai ter uma procura muito grande de pessoas. Exatamente. Gente, então fica o recadinho aí. Primeiro, para você que pretende trabalhar como ambulante, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em frente à Praça Hamstab, quem pretende ter um espaço ali, comercializar velas, flores, enfim. E também fica o recado para quem pretende fazer alguma reforma, limpeza no cemitério, tem prazo. Isso não é permitido no dia de Finados, nem na véspera, para evitar tumulto. Obras devem ser feitas com antecedência.